O que é isso? Ele está indo só para trás, ele está indo só para trás. O que é essa? Fica aqui. Será que a criança vai descendo ali? O que ela vai fazer lá? Gente! Gente! Davi, para cá! E aí E aí E aí E aí E aí